C.B.N. Municípios. Apresentação, Mozart Luna. Cerca de 80% dos municípios alagoanos sobrevivem basicamente dos repasses constitucionais, ou seja, do dinheiro do governo federal e principalmente do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, e do ICMS repassado pelo governo do Estado. A maioria não possui arrecadação própria como Imposto sobre Serviços, o ISS e TBI, e PTU. Os impostos estão lá nas cidades, mas os prefeitos muitas vezes evitam cobrá-los. Em muitos municípios, simplesmente os gestores não cobram os impostos dos serviços realizados como aqueles da atividade turística, que tem sido a tônica da economia em muitas cidades do litoral alagoano. Não cobrar imposto como o ISS, PTU ou qualquer outro imposto municipal constitui um crime chamado de renúncia fiscal, que prevê até prisão de 5 a 10 anos de cadeia para o prefeito. Na maioria dos municípios que possuem atividades turísticas, os prefeitos não cobram ISS das empresas que realizam passeios ou visitação a lugares como, por exemplo, as piscinas naturais e galés. Atualmente, apenas os municípios de Imaragogi e Barra de São Miguel desenvolvem uma atividade fiscal nesse sentido, cobrando dos empresários o ISS. Em outros, até bem próximo da cidade de Maceió, simplesmente os gestores ignoram, fazendo em conta que não existe a exploração da atividade turística. A exploração correta do potencial turístico dos municípios proporciona a conservação do meio ambiente e também a geração de recursos para a realização de obras dos municípios, para o desenvolvimento da própria atividade turística, como, por exemplo, melhorias na iluminação, construção de terminais turísticos, capacitação de mão de obra e a limpeza pública, um problema que afeta a vários municípios, principalmente da região metropolitana de Maceió. O Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público Federal e Estadual têm um papel importante na fiscalização da cobrança dos impostos dos municípios, principalmente daqueles que têm atividades como o turismo, um dos sintomas mais aparentes daqueles que praticam a renúncia fiscal é o abandono, começando pelo acúmulo de lixo nas ruas e a promiscuidade do gestor municipal com os empresários que exploram o turismo. É aquele joguinho da base do trocação-negação pela ajudinha durante as eleições que vem em 2012, por exemplo. Recomendação para as instituições de fiscalização, para dar uma olhadinha nos municípios que têm atividade turística em Alagoas. E não precisa ir muito longe, não. Aqui pertinho de Maceió, no litoral norte, tem uma cidade onde o lixo se acumula, não há urbanização, não há iluminação, mas existe atividade turística. E não há cobrança dos impostos. Bem, por hoje é só. Em breve estaremos em nosso site com os comentários mais críticos de Alagoas. E com muitas notícias, sem mordaça, é claro. Mozar Luna para CBN Municípios. CBN Municípios. Apresentação, Mozar Luna. E com muitas notícias, 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 com muitas notícias e com muitas notícias.